Vamos lá, custa de novo. Espera um pouquinho, deixa a Sofia ir. Vai. Cada vez. Viva! Viva! Uhul! Agora, Catarina, faz um pouquinho. Novo! Novo? Não, deixa ela ir primeiro, né? Ela já estava antes que você ir lá. Legal, né? Bate a mãozinha para sair a neve. Não foda ela. Não foda ela. Tem que esperar, né? Tá ficando mais rápido isso. Vamos suar o nariz, Catarina? Tá ficando mais rápido, né? Não, não.